É gente bonito, nós estamos ali, vamos ali, sexta-feira, o sol tá atinindo hoje, quente mesmo, tá abafado pra chover, a mudinha tá aí ó E nós estamos indo ali fazer uma, uma visita né, tomar um cafezinho quentinho Com alguém né, e orar com ela também né, isso é importante, beleza gente bonito? Então nós vamos virar a câmara aqui, nós vamos lá no final do São Sebastião E depois a gente vai descendo de lá pra cá, tá certo? Fazendo algumas visitas no dia de hoje, ver como estão os nossos irmãos velhinhos Tomar um cafezinho com eles, ouvir um bom papo né, também, compartilhar E depois a gente, ó, atolou na areia ali Deixa eu virar a câmara gente bonita É gente bonita, o sol voltou a brilhar, gente bonita É, hoje é de moto É, nós vamos ali fazer uma visitinha rápida no São Sebastião Para o nosso irmão, Luiz Sobrinho e Irmã Nelly Estão na casa aí dos 70 pra lá um pouquinho né, e a gente precisa de vez em quando Dar aquele pulinho lá pra ver como que eles estão É isso aí gente bonita Olha, ainda tem muita água aqui nessa região ainda, olha Tem um tempo que a gente não desce pra cá Mas ainda tem muito Muita água, muita água pra mosquito aqui, ó Olha Fizeram outros caminhos E ainda assim aqui no coral de fogo tava um marzão Parecia Brasília assim, de frente ao palácio da Brasília É, gente, vou tentar olhar Eu imagino que até chegar na praia dá paixão Tem muitos BO, viu Ali mesmo lá, tem um pessoal parado ali com certeza É um BOzinho ali, botaram ali umas Olha lá Eita papai Daqui nós vamos já entrar aqui no São Sebastião Aqui pela linha do fundo, né Ali é a cada valeta Meu Deus, Jesus Cristo de Nazaré É, gente, bonita Essa semana a gente rodou pouco aqui na cidade, né A gente vai sair de férias no mês de fevereiro É isso aí gente bonita Então aqui é o final, aqui é o final não Aqui é a linha de fundo aqui do São Sebastião A gente, na verdade é quase o meio desse bairro, né Porque ele vai terminar lá embaixo no caminho do mar Olha pra aqui Infelizmente foram muitos os estragos E a prefeitura não tem como dar conta de tudo isso Assim, rápido, né Então a gente vai ter que ter paciência mesmo Não sei Olha, as valas estão cheias de areia Vai ser muito trabalho daqui pra frente Ah, neguinho, o ar-condicionado desligado com esse calor aqui dentro, hein Eita glória Agora que eu liguei, gente, bonito Me lembrei uma vez que eu fui pra Linhares De Itabatã aliás Fui e voltei no calor, rapaz Abrindo e fechando o vidro Porque eu não acertei a ligar o ar-condicionado Eita papai Ei, Jesus E aí, manda ali E é isso aí, gente bonita Aqui tem muito trabalho a ser feito ainda, né Mas, já, muita coisa também já aconteceu Muitas ruas aqui também já foram pavimentadas Já fez um castelo lá em cima Pra olhar o barro todo E aqui a gente tá chegando Deixa eu botar uma sombra também Valeu, obrigado Obrigado por tudo, mais uma vez Obrigado, irmã Com Deus Sei lá Vim pra onde É, gente bonita Aqui é Bairro São Sebastião ainda É E a gente Tá passando por aqui mais uma vez Dá um abraço aí pra ouvir Da alegria também Que tá sempre aí comentando Aqui é a rua José Teles Vinho, né E tá sempre aí dando risada aí Das minhas mancadas aqui dentro da cidade Mas é isso, gente bonito Nós vamos Aqui é o bairro São Sebastião Ainda Olha, fizeram um predão lá em cima E a gente vai caminhando por aqui Quebra-mola tem com força também Isso é bom também Que o pessoal anda Mais cuidado Eu nem vou na casa de Aguinaldo hoje Mas é isso, gente Bonito aqui, ó São Sebastião E a gente Essa aqui Eu já botei o nome dessa rua aqui outro dia Mas eu esqueci agora São José Costa Barreto É aquela lateral aqui E a cidade Essas ruas aqui Já calçaram tudo Agora Nos dois covenos passados Isso Rua Filiamon Gedacil Atravessada Uma travessa ali Agora ainda teve Aqui foi Teve água com força nessas ruas aqui Muita água mesmo Muita água De uma calçada na outra, né Aí faz aquele lençol De água E o Rogério Rodrigues Ontem passou por Prado Pra chegar a Teixeira de Freitas Que maravilha, né Tá lá no São Lourenço Na casa de manhinha e pai É Tomando aquele cafezinho quentinho É, isso é bom demais É Na casa de manhinha e pai É bom demais É quem tem graças De graças a Deus Meu painho já foi A manhinha da Sol também já foi Agora Nós ainda temos Uma manhinha E ela tem um painho É pra gente Desde enquanto Se a gente não for A São Paulo A gente vai lá pro mundo feio Ficar perto de painho dela E de manhinha minha De novo Mas é isso gente Mas é isso gente bonita Aqui ó A rua José Costa Também tem uma Uma Olha aí Tá lotado de água aqui Esse aí com certeza Já deu Deu um B.O.zinho aí Tu vai dar no meio assim Não é brinquedo não Aqui ó Tem muita água Nessas ruas aqui Vou dar uma passadinha aqui Na irmã Aqui Na irmã Val Olha aí como é que ela tá Olha só O dia já tá pensando Em gastar dois reais No sacolão Ô Jesus Carma neguinha Carma aí Carminha Carminha Aí ué Pra ficar na boa Não tem nada Prontinho Gente bonita Olha que coisa boa Agora nós estamos aqui Ó Na São Sebastião Olha como que tá Movimentado esse bairro E a cidade Cresceu Né E o verãozão Chegou Tá calozão Gente bonita Misericórdia Nem o ar condicionado Também o carro ficou no sol Ali agora né Vamos botar aqui Só pra No rosto aqui Olha como que tá Bonita a cidade Eita glória Agora vamos ali Na casa da irmã Nancy Tomar um cafezinho Quintinho Nós tomamos em uma casa E na outra não Vamos tomar na outra Sim E na outra não Porque Senão a gente O sangue fica preto Não é de tanto café Mas vamos passar ali Eu não vou nem comprar o pão agora Nem vou pegar um controle remoto De Nilton Agora Deixa pra gente pegar depois É Painho Olha que coisa boa Aqui ó Pronto Daqui a pouco Nilton já tem mais casa Pra alugar aqui É É isso aí Gente bonita Olha A cidade cresceu Aqui ainda é São Sebastião Acho que ele começa lá embaixo Na ponte Eu acho Porque do lado de lá Já é O Luiz Eduardo Magalhães Aquele supermercado Ali consta como Luiz Eduardo Magalhães Pra gente Pelo mapa né Essa divisão de bairro aí Que Eu me atrapalho ainda Não vai dar tempo Fazer o bolinho de chuva Que a irmã faz Porque a gente não avisou ela Mas nós vamos Seguindo aí Rapaz Tá assim É É Deus Adotado Tranquilo Pai Não é o pessoal Que vem almoçar Aqui no restaurante Aqui o restaurante A comida Caseira Entra aqui Gente bonita Rapidinho Ver se a irmã Tá em casa Ver o movimento Tem que ver Bom Se o povo tá indo Pra lá de carro A gente tá indo Lá em Kumuru Então a gente sai mais cedo A verdade é BD A gente vai logo Kumuru Com certeza As estradas Estão sendo Já monitoradas Já Com certeza Tchau 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 Tchau